O Londrina deu o pontapé inicial para a temporada de 2024 com a apresentação do novo treinador. Luciano Neves tem os detalhes. Os clubes seguem com a preparação para a disputa do Campeonato Paranaense de 2024. E ontem foi dia de apresentação no Londrina. O novo técnico Emerson Ávila teve o primeiro contato com o grupo de jogadores. Emerson já havia sido anunciado como treinador do Tubarão no fim de 2023. No entanto, só agora ele iniciou o trabalho de maneira efetiva com os integrantes da comissão técnica do Tubarão. Por falar nisso, o desafio de Emerson Ávila vai ser gigante neste ano em virtude dos resultados muito ruins do Londrina em 2013. No Campeonato Paranaense do ano passado, o Tubarão terminou na décima posição. Portanto, nem se classificou para a fase de mata-mata do estadual. E ainda no primeiro semestre, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo modesto Nova Mutum do Mato Grosso. Foram sucessivas trocas de treinadores ao longo da temporada. E o Londrina ainda terminou o ano rebaixado da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia do Londrina vai ser no dia 18 de janeiro contra o Operário de Ponta Grossa no estádio Germano Krieger. Por falar no Fantasma, o Operário faz um amistoso no próximo domingo, às 4 horas, também no Germano Krieger, contra o Futebol Clube Cascavel. Nesse amistoso, o Operário vai fazer a apresentação do elenco para a torcida, elenco este que vai disputar, então, o Campeonato Paranaense. E vale lembrar que o Operário também conseguiu acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. A grande novidade nesse time do Operário de Ponta Grossa é a presença do volante Jaci, que foi vice-campeão paranaense com a camisa do Cascavel no ano passado. Saiu do Cascavel para defender o Paissandu na Série C e agora, então, reforça o Operário no Campeonato Paranaense. Com informações do Estadual, Luciano Neves, para o Tarobá Esporte. E agora, então, a gente espia lá o portal tarobainews.com, porque tem novidade no Atlético Paranaense, né? Ontem, o atual campeão estadual anunciou por meio do site um novo treinador. Trata-se do colombiano Juan Carlos Osório, de 63 anos. Ele tem aí uma vasta experiência no futebol e foi escolhido, então, para comandar o Atlético no ano do centenário do clube. Osório já teve aí uma passagem pelo futebol brasileiro, dirigiu São Paulo em 2015. Também foi técnico da Seleção do México e disputou a Copa do Mundo em 2018. E também foi treinador do Paraguai. Juan Carlos Osório chega amanhã em Curitiba e deve ser apresentado, então, oficialmente no sábado. Além do Campeonato Paranaense, o treinador terá pela frente a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Série A do Campeonato Brasileiro à frente do elenco paranaense.